Termina hoje o prazo de inscrições para o ProUni. A lista dos classificados na primeira chamada vai sair no dia 15 de junho e as inscrições são pelo site www.siteprouni.mec.gov.br. Uma funcionária da Secretaria de Saúde de Pinheiro Machado foi atropelada na BR-293. Fernanda Godinho Silveira foi atropelada no trevo de acesso à cidade quando atravessava a rua. A condutora afirma que viu a secretária, mas não conseguiu desviar. O teste do bafômetro foi realizado, mas a motorista não estava embriagada. A condutora prestou socorro no momento da colisão, mas Fernanda não resistiu ao impacto e morreu no local. Idoso é preso em flagrante por embriaguez ao volante. Depois de algumas denúncias que o homem de 65 anos andava dirigindo pelas ruas de Ubagé em um zigue-zague, a brigada encaminhou o condutor para a delegacia. Ontem à tarde aconteceu em Aceguá uma reunião. Várias prefeituras da região reuniram-se ontem em Aceguá para debater sobre infraestrutura, saúde e desenvolvimento na faixa de fronteira. Mas a pauta principal foi sobre a segurança. Nós estamos aqui em Aceguá nesta importante reunião do gabinete da gestão integrada de fronteira, debatendo principalmente os temas da segurança na faixa de fronteira. E eu venho participar do evento na condição de vice-presidente da frente da sala de prefeitos para o desenvolvimento da faixa de fronteira. De acordo com moradores, Aceguá sofre com problemas vindos do Uruguai. O lado do Uruguaio tem muitos controles agorizados, o pessoal faz muita bagunça. Está faltando um pouco mais de controle do lado do Uruguaio, da fronteira. Aqui a criminalidade mais é no interior, é abijato, é assalto, teve agora no interior aí, houve dois assaltos. Mas é pessoal de fora do município, está vindo para cá. Com essas vindas dos sopes para cá, aumentou bastante o movimento também do pessoal. Então em movimento vem também a discriminação, assalto e coisa. No interior aqui, o abijato grande aqui na fronteira é de gado, é causa de gado. Agora há pouco tempo apareceu uns assaltos em casas particulares, um casal de idosos foram assaltados. O delegado de polícia afirma que as reuniões são importantes para poder ouvir e atender as demandas e os problemas da região. Estamos mobilizando aí a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a prefeitura municipal de Aseguá que tem uma participação muito relevante nisso e também a prefeitura de Bagé. Essas reuniões são fundamentais para nós, são reuniões mensais, onde nós levamos a Enafron para a fronteira, onde é executado o projeto do governo federal. E também a gente obtém as principais demandas e ficamos conhecendo melhor as realidades de segurança pública nas fronteiras do país, em particular para cumprir os objetivos do programa, que é a redução de violência e criminalidade nas regiões de fronteira do país. O Jornal da Campanha de hoje fica por aqui. O nosso encontro você já sabe. É amanhã. Até lá. O Jornal da Campanha de hoje.